Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Orlando Central e agora eu tô pra falar com vocês hoje sobre mudanças fantásticas que o Overwatch sofreu Então como vocês sabem, ontem a gente teve uma nova atualização no RPT, que é o reino público de testes do Overwatch E a gente recebeu no RPT o novo mapa do Overwatch, o mapa Horizon Ele é um mapa de assalto, então como vocês já viram em alguns dos nossos vídeos anteriores A gente mostrou todas as falas dos heróis no telescópio do Winston A gente deu um tour pelo mapa pra conhecer cada aspecto, cada história, cada segredinho do mapa Então você pode conferir esses vídeos aí na central que vão estar disponíveis Mas hoje a gente não vai estar falando só do mapa A gente vai estar falando da atualização e das mudanças simplesmente loucas que estão acontecendo Se você já leu aí o título, já percebeu uma coisa louca Que o Reaper não tem mais as suas orbs, ele não tem mais a passiva E caraca meu, isso aqui é loucura Mas vou explicar pra vocês tudo o que tá acontecendo nessa nova atualização, nesse novo patch do RPT, beleza? Mas de mais nada, já deixa aquele like pra fortalecer a central E se você não é inscrito, já se inscreve, clica no assine de notificações Porque é o seguinte, a gente tem vídeo todo dia Então a gente tem notícias do mundo dos games, a gente traz análises A gente vai estar trazendo todas as notícias do Overwatch Então já se inscreve aí pra não perder nenhum conteúdo da central, beleza? Mas enfim, vamos focar no que é bom, que é essa atualização Então a gente teve atualização aqui no RPT no último dia 31 de maio Então o que acontece? Essa atualização trouxe grandes novidades A grande novidade dessa atualização foi, é claro, o novo mapa Colônia Lunar Horizon Então a gente já mostrou como é que funciona esse mapa, como é que tem lá O que tem de novidade nesse mapa, então não vou falar muito desse mapa Se você quiser conhecer o mapa, é só ver o nosso vídeo no RPT que eu já postei Vamos passar pra outras novidades Olha só, novas skins lendárias A partir de hoje, o Onigenji e a oficial de polícia D.Va foram adicionadas às caixas de loots clássicas Ou seja, as caixas de recompensas clássicas normais vão ter o Onigenji e a policial D.Va Provavelmente isso daqui só vai estar disponível pro pessoal dos consoles Porque eles tiveram grande dificuldade em conseguir essas skins Devido ao evento do Heroes of the Storm Porque essas duas skins só eram conseguidas participando do evento do Heroes of the Storm E como muitas pessoas não tem um PC pra poder jogar o Heroes Muitas delas acabaram ficando de fora Então o pessoal que joga no PC não tem desculpa O Heroes é um MOBA gratuito da Blizzard Qualquer um pode baixar e jogar, ela é mais leve que o Overwatch Então o pessoal do PC não tinha desculpa pra não fazer o evento Agora o pessoal do console tem pessoas que não tinham PC Então realmente eles poderiam não ter a possibilidade de jogar o Heroes of the Storm Portanto, a Blizzard, o Jeff, falou que ia fazer essa mudança E tá aí no RPT O Onigenji e a oficial de polícia D.Va já estão disponíveis nas caixas de loot clássicas Mas enfim, vamos passar aqui pra outras notícias Olha só que legal No game browser do arcade e nos jogos customizados Três novas opções foram adicionadas Então a gravidade dos projéteis e dos jogadores pode agora ser modificada Ou seja, você pode ter pouca gravidade Você pode ter aquela questão do mapa da lua que a gente tá tendo Que é bem legal A gente também vai poder aumentar ou diminuir o knockback de qualquer arma ou habilidade do jogo Então o que é o knockback? Knockback é aquele empurrão, por exemplo, o E da Pharah A explosão da Pharah que lança inimigos pra trás Agora a gente vai poder modificar coisas como isso Como a Suprema do Roadhog, como o empurrão da D.Va Então a gente vai poder modificar esses empurrões no jogo E a última coisa que vai poder ser modificada também é a altura dos pulos Então agora você vai poder modificar com o alto seu herói pode pular ou não Beleza? Muito legal essas modificações Disponibilizando grandes mudanças pro pessoal que gosta de criar game mods loucos E pode ter certeza que a gente vai trazer algumas coisas assim aqui na central Mas enfim, vamos passar pras bombas dessa atualização que são as mudanças nos heróis Então a gente começa com o McCree Temos uma mudança no seu High Noon, no seu Dead Eye Olha só que legal Agora os alvos, aqueles círculos que ficam quando você ativa o High Noon Vão começar a alocar nos seus alvos após 0,2 segundos Então acontece, antigamente pro McCree começar a mirar nos seus inimigos ele demorava 0,8 segundos Ou seja, quase um segundo parado gritando High Noon, andando a meio por hora Pra começar simplesmente a mirar nos inimigos Agora isso aqui foi reduzido pra 0,2 segundos Ou seja, apertou High Noon, ele já começou a mirar loucamente nos inimigos E isso vai facilitar, ou seja, se você é um McCree, você vai poder agora voltar mais rápido Você vai começar a mirar e causar dano mais rápido do que antes Se você tá contra um McCree, já vai rezando porque High Noon vai ficar pior do que nunca Porque olha só, o dano acumulado foi aumentado Ou seja, a cada um segundo de High Noon, agora ele vai aumentar 80 de dano Antigamente ele só aumentava 20 de dano após o primeiro segundo E agora foi aumentado pra 80 Então cara, ficou simplesmente insano a velocidade que o High Noon vai estar causando dano Simplesmente insano, ele vai estar mirando muito mais rápido E até os desenvolvedores comentaram que o McCree causa muito dano na Suprema Só que demora muito pra ele mirar Então agora ele vai estar mirando cada vez mais rápido Isso aqui vai deixar ele mais forte e flexível Pra mim, eu acho que tá desnecessário Porque o High Noon já acha que o High Noon já tá numa boa posição no jogo Ele já tá forte, já tá até decente Mas aparentemente o pessoal quer deixar mais forte e potente ainda Então tá aí Uma péssima notícia pra gente Que vai estar contra os McCreys Então a gente teve esse grande buff no McCree Mas relaxa que as bombas de verdade estão chegando Que são os dois Mega Nerfs que a gente teve O primeiro Nerf foi mais triste, na minha opinião Que é o do Reaper Então a gente teve uma mudança na colheita Que é a passiva dele A Blizzard removeu as suas Orbs de vida O que que é isso? Quando você matava o inimigo como Reaper Aparecia a Orbe que representava a alma Desse jogador inimigo que você matou Você poderia andar próximo a essa Orbe Que você ia sugar essa Orbe E ela ia te dar 50 de vida O que acontece? Eles removeram essas Orbs E agora a passiva dele, que é a colheita Ela regenera Ela ganha 20% De todo o dano que você causa aos heróis Então por exemplo, você tá com somente 100 de vida Se você dá um tiro no Roadhog E causar 200 de dano nele Você vai recuperar um total de 40 de dano Do Roadhog Ou seja, você vai estar recuperando 20% De dano como vida pro seu personagem Então o que acontece? Os desenvolvedores dizem que a antiga passiva do Reaper Era muito útil Só que ela só era útil após você matar um inimigo Quando você tava sozinho sem matar ninguém Ela era meio inútil Então o objetivo deles agora É que ela se torne útil ao longo do tempo Conforme você vai lutando Isso obviamente é um nerf, né cara? Porque apesar dela ser muito situacional Quando você tá votando Era justamente as Orbs que salvavam a sua Suprema Que mantinham você lutando Gritando Agora que você vai ganhar 20% do seu dano Eu duvido que o Reaper vai ter um Um sustaining como antes É realmente triste ver que eles estão querendo se livrar Das Orbs Eu espero que isso daqui não passe Pro servidor oficial Mas talvez a gente tenha que dizer adeus Para as Orbs do Reaper É uma verdadeira pena Eu não acho nada a ver removerem isso Afinal é uma coisa que só o Reaper tinha Mas beleza, né? A Blizzard é a Blizzard Ela faz o que ela quiser Passando pro outro nerf explosivo Foi o Roadhog Então olha só Ele teve um pequeno nerf Um pequeno buff também O pequeno buff foi o seguinte A área de hitbox da cabeça dele Foi reduzida em 20% Ou seja Imaginem que a cabeça do Roadhog Diminuiu em 20% O tamanho dela O hitbox Como vocês sabem É o quadrado É o 3D Que fica em volta da cabeça Que o sistema vê Ah, você acertou uma bala aqui Se você acertou aqui Você está causando dano na cabeça Ou seja Vai dar mais dano Eles reduziram isso em 20% É como se a cabeça do Roadhog Ficasse um pouco menor Para você não poder acertar ele Os desenvolvedores dizem que Isso daqui era porque Ele tinha uma anomalia Na cabeça dele Que porque ele parecia muito maior Em relação a outros personagens De mesmo tamanho Então eles reduziram Para aumentar a sua sobrevivência Isso é uma coisa boa Só que aí vem a mudança Olha só que loucura Vamos falar da arma Do Roadhog Agora O dano dela Foi diminuído em 33% As balas do Roadhog Causam 33% De menos de dano Isso é loucura Para ficar mais insano ainda A cadência de tiro A frequência de tiro Foi aumentada em 30% Ou seja Ele atira mais rápido E causa menos dano Para poder Compensar isso E a última mudança louca Foi que aumentou A quantidade de balas Que o Roadhog Consegue atirar Antes ele atirava só 4 Agora ele atira 5 balas Ou seja Aumentou a quantidade de balas Que ele pode estar Sem ter que recarregar Ele atira mais rápido Mas ele causa menos dano E como você pode estar vendo Aí no vídeo Ele está atirando Muito mais rápido Do que antes Realmente É loucura Parece que eu estou vendo Aqui um soldado Estou vendo um reaper O que é isso? Antigamente o Roadhog Que era tão lento Para atirar Agora ele está atirando super rápido Isso aqui ficou doideira De acordo com os desenvolvedores Isso aqui era para Reduzir o poder Do seu combo De puxão E tiro E mesmo assim Reduzindo esse combo Eles conseguiram encontrar Uma forma de manter O dano geral Do Roadhog Que foi aumentar A sua cadência de tiro Cara Tipo Já matou O combo De Hulk Do Roadhog A comunidade chorou Tanto Mas tanto Que mataram Oficialmente O combo Do Roadhog Achei ridículo Para mim A partir do momento Que eles consertaram O puxão Já estava ótimo Já estava a uma boa distância Esse puxão morreu Porque o Roadhog Ele já estava Numa posição balanceada Desde a última atualização Agora Ficou essa coisa Diminuindo 33% o dano Ou seja Ficou loucura Nada a ver Na minha opinião Mas beleza Essas foram as 3 mudanças Nos 3 heróis Dessa atualização E para fechar A gente teve algumas mudanças Gerais Então Agora quando você entra Para ver o sumário rápido Dos jogadores Mais Dos heróis mais jogados Dos seus amigos Vai aparecer ali Alguns destaques No menu social Mostrando quais são Os heróis que ele mais joga Uma nova opção também Todos os modos de jogo Foi adicionada A sua career profile Que é o perfil de carreira Do seu usuário Isso também foi adicionado Para a questão do competitivo Então acontece Você pode ver agora Todas as estatísticas De todos os modos Ou todas as estatísticas De tal pessoa Em todas as temporadas Competitivas Fora isso também A quantidade de dano Total feito Também foi adicionada Total de dano A barreiras Foi adicionada Lá na No No perfil de carreira E Fora isso também As medias agora Estão sendo calculadas A cada 10 minutos E não As medias não são mais calculadas Pelo número de jogos Que você jogou Agora elas são calculadas A cada 10 minutos De game Fora isso Olha só Que outra grande loucura Que teve de mudança Cara Isso daqui não é tão loucura Porque não é tão Relevante Mas é uma coisa Que sempre teve no Overwatch Que foi o Avalie esta partida Então quando você terminava Uma partida Lá no final Quando você podia votar Em quais foram os melhores Jogadores da partida Tinha lá em cima Rate is match Que é Avalie esta partida Se você achou ela boa Ruia e média Sempre foi inútil A gente nunca soou Para que aquilo servia E agora eles se removeram Cara Eu esperava Que isso ia ser utilizado Para alguma coisa Eles simplesmente Removeram A gente A gente esperava Que sei lá Ia dar um XP a mais Que isso ia ser bom Para feedback Eles se removeram Tudo Então Loucura Eles mudaram Um monte de coisa E fora isso Teve um monte De consertos Em bugs gerais Então A gente teve conserto Em coisas que faziam Com que Estou em chamas Acabasse Teve Alguns problemas Com algumas falas Então Alguns bugs Foram corrigidos Se você quiser ver Todos os bugs Ler O patch note Completo Ele vai estar disponível Aqui na descrição Desse vídeo Então se você quiser Dar uma checada Está aí Na descrição Se não A gente já viu Basicamente Tudo que tinha que ver E agora Fica a minha questão O que vocês acharam Dessas mudanças Dessas insanidades Que a Blizzard Está fazendo Dê a sua opinião O que você acha Que não precisava Ter mudado Tinha que ter deixado quieto Fala aí O que vocês acharam Que foi bom Mudança O que vocês acharam Que foi bom De novidade Para o Overwatch Deixa aí A sua opinião Nos comentários Que eu quero saber O que vocês acharam Beleza Enfim galera Grandes mudanças No jogo Sejam boas Sejam ruins São grandes mudanças Sim Trocar totalmente A passiva do Reaper Sem ninguém Esperar isso Mudar a quantidade De balas Do Roadhog Cara Que doideira Ninguém esperava Por isso Mas enfim Vamos ver Se elas serão Entregues Ao servidor oficial No futuro Enfim galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Sobre o Patch Notes Sobre as notas Da atualização Do RPT Se vocês gostaram Já deixa aquele like Não se esqueça De deixar a sua opinião Que eu quero saber A sua opinião Compartilhar esse vídeo Com seus amigos E é claro De se inscrever Na central Clique no nosso sininho De notificações Para eu não perder Nenhum vídeo A gente está em diversas Redes sociais No Facebook Twitter Discord Só entrar lá No nosso servidor Discord E bater um papo Com a gente Beleza Fora esse A gente está no Patreon E apoia Se você quiser Apoiar o canal De alguma forma Enfim galera Que foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção Pela sua paciência Espero que vocês Tenham um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Valeu galera Transcrição e Legendas Pedro Negri